Como vocês sabem, estamos acompanhando de perto a tramitação da reforma tributária no Congresso Nacional para buscar o correto tratamento tributário ao ato cooperativo, sempre informando como o nosso movimento é afetado em cada etapa do processo deliberativo. Eu sou Clara Mafia, gerente de Relações Institucionais do Tema CB e hoje eu vou falar sobre a nova fase de tramitação da matéria na Câmara dos Deputados. Antes disso, é preciso relembrar que no dia 8 de novembro o Senado manteve os dispositivos que tratam sobre o cooperativismo e que foram aprovados em julho pela Câmara dos Deputados, inclusive conforme a orientação do sistema OCB. O texto garante a criação de um regime específico de tributação para as cooperativas e o aproveitamento de créditos nas operações, que será detalhado depois em lei complementar. A grande questão é, como o senador Eduardo Braga, que foi relator da matéria no Senado Federal, realizou alterações relevantes no texto, a matéria retornou para a Câmara dos Deputados para uma segunda fase de deliberação. E agora o processo só se encerra após ambas as casas aprovarem o mesmo texto. E aí você deve estar se perguntando quando que esse ping-pong vai ter fim. Existem artifícios que podem evitar que o ping-pong das PECs aconteça quando não tem consenso entre as duas casas. É o caso, por exemplo, do fatiamento, que é utilizado para viabilizar a promulgação mais rápida. O processo do fatiamento, ele consiste na promulgação de textos que sejam consensuais e que tenham sido aprovados pelas duas casas, enquanto questões que ainda geram divergências, continuam tramitando em separado, no formato de uma nova PEC independente. Porém, pelos pronunciamentos realizados até o momento, essa estratégia é muito improvável para a reforma tributária. O senador Eduardo Braga, inclusive, afirmou ser quase impossível uma promulgação parcial, considerando aí a complexidade do texto e a conexão entre os dispositivos. Então, a tendência para agilizar esse processo deliberativo é levar o texto diretamente ao plenário da Câmara dos Deputados, então, sem precisar passar pelas comissões. Uma vez em plenário, não vai ser aberto o prazo para a apresentação de novas emendas, então isso dificulta mudanças substanciais ao texto. O que vai existir de possibilidade de alteração é apenas a supressão ou a fusão de novos textos que já existiam, já existentes, conforme, inclusive, indicado pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Vale destacar, inclusive, que dificilmente a Câmara aprovará o conteúdo integral do Senado porque existem alguns temas polêmicos, sem consenso, como, por exemplo, o Fundo de Desenvolvimento Regional. A tendência apontada por lideranças é de que a Câmara suprima esses trechos que não alcancem acordo. O cronograma de votação na Câmara vai ser divulgada em breve. A expectativa do governo e da cúpula do Congresso Nacional é que a matéria seja analisada até o final desse ano, não só analisada, como, inclusive, promulgada até o final dos trabalhos legislativos desse ano. Os membros da QLGT que analisou o texto lá atrás, durante a primeira fase de tramitação na Câmara dos Deputados, eles já estão realizando reuniões com atores-chave e que são interessados. E a ideia é tentar viabilizar esse cenário de aprovação para as próximas semanas. Só que a confirmação desse cenário só vai ser possível dependendo dos rumos das negociações, até porque a gente sabe, tem ciência, de que ainda existem setores bastante insatisfeitos com o texto que foi aprovado na Câmara ou modificado no Senado Federal. Então, por isso, a gente por aqui continua com a nossa mobilização intensa, atentos aos novos acontecimentos, dobramentos, para garantir o quê? Garantir que o nosso texto, que garante um tratamento específico para as cooperativas, seja mantido. Então, não deixe de visitar o nosso site Ato Cooperativo na Reforma Tributária para acessar todas as informações, conteúdos sobre essa nossa defesa em relação ao PEC 45. E para ficar por dentro da atuação do sistema CB, ciente de tudo o que está acontecendo, também siga a gente nas redes sociais e acompanhe esses vídeos e boletins sobre o tema. Até mais, pessoal!